Eu quero ver, quero ver Jaiê Pesado, solta o beat DJ Uou, 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 uou Aê, aê Aê, é Crapbeck, eu bato no moleque Cê Crapbeck, tô nesse ataque Agora eu vou matar o rap Cê Crapbeck, a cabeça é do jeito que é certo Cê tá ligado que na fita que você não tá esperto Foda, aqui na sua pegada Porque cê tá ligado que na sua rima agora vai dar laura Não adianta que você não representa a rima E você nunca vai honrar o terço do seu Black Power Então, cê tá ligado que é assim É muita fita pra você não representa Que é ruim, a rima é de laboratório E isso é fato, só que nessa pegada Você morre igual o rato E ó, cê tá ligado que não gingue Cê tem um sonho de ganhar, quem tem um sonho é o Luther King Mata ele, mata ele, mata ele Ó, yo, yo, mano Aê, tipo assim, tipo assim, ó Tá dando a visão então Quem fala do meu Black, olha o que aconteceu Cê também ia ter um Black Pena que tu alisou o seu Fechou? Agora pouco importa Te tirar daqui não dói Porque cabelo não dói quando corta Aê, porque não faz diferença nenhuma Aí meu mano, cê sabe, não cê acostuma Cabelo não dói quando corta sente a brisa Mas quando cê é negro não dói quando corta e sim quando cê alisa Aê, essa daí não vai entender Até porque meu mano, o verso não é clichê Esse é o Refuel Agora eu sou cruel Porque cê tá ligado que a rima é sempre ó Eu te mando pra lata Primeira vez que eu faço a intercalada E que você eu tô fazendo bem melhor Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Refuel Barulho pra cima do Arreps Arreps 1 a 0 Arreps recomeça Solta o beat DJ Bem geral, bem geral Então cê tá ligado Eu chego no ringue Realmente falo tudo Eu tenho um sonho igual o Martin Luther King Que o meu filho seja julgado pelo caráter Não pela... Mano, eu até confundi Só que deixa eu voltar Porque cê tá ligado Não dá nada, mano Só tempo pra pensar Que meu filho seja julgado pelo caráter E não pela aparência Ou que você chegar aqui E manda uma rima com competência Mano Mas isso não vai acontecer Até porque cê tá ligado Que eu vou te vencer Agora você pode até tentar Sonho eficaz Não é o West Não adianta virar um boné pra trás Mata ele Mata ele Mata ele Na moral Eu falo de talento em dinossauro No seu West Mas na vida eu queria tão bubassauro Então Cê tá ligado E fica nessa Porque cê tá ligado Que sua rima é uma promessa Cê fala e cê gagueja Não tem atitude Como gagueja Não tem o que falar Sobre a negritude Então Cê tá ligado Na moral Se cê travou Porque você não tem força No espiritual Falar por falar Você vai ramelar Se falar pra forçar Que agora Cê dá guela Falou da intercalada Sua rima é decorada Que é você Tá pensando que você Eu não sou Mandela Ô louco E aí Vamos pra votação Terceiro Ô louco Ô louco Vamos lá A Raps Recomeça Esse terceiro round De pesado Vamos todo mundo Gritando A sua voz agora Tá todo mundo desanimado Vamos animar Eu quero ver Eu quero ver Sangue Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Aê mano Então vamos lá Yo yo Eu não sou Na soma dela Pra mim tá ótimo Ele foi um dos primeiros Que lutou pela raça Você é o próximo Aê Meu mano Agora dá mandrada Eu vou ser o próximo E você não vai fazer nada Você é o próximo É amanhã Semana do gol Você é o próximo Prazer hoje Eu sou o atual Então Cê tá ligado Que é inteligente Pau no cu Do seu futuro Que eu sou o presente Pau no cu Do futuro Na moral Agora meu mano Eu sigo Só no instrumental Aê meu mano Eu chego na proposta Quem se preocupa Com o presente Esquece o futuro O futuro Vira porra Isso não Você é vacilão Eu penso no futuro Mas nesse presente Eu tenho os pés no chão Então Cê tá ligado Que isso é vacilão Eu piso firme Eu posso ficar da vez Sem ilusão Tudo bem Eu posso Não te impedir De sonhar Quem tem muito Pé no chão Nunca aprende a voar Nem tem que pegar essa Meu mano Vem me expressar Eu tava com corrente O rap vem pra libertar É quem aprende a voar Não perde a linha Eu sou o mano Aprendo onda Cê quer voar Cê é galinha Galinha não voa Então ae Então ae Na moral Não desenrola Tá fraco Tá fraco Tá fraco Galinha de angola Yo yo mano 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 Yo yo Tipo assim Tipo assim Mano Tem que falar de galinha Não cê tá à toa Eu voo porque eu sou Tá Mano Deixa eu voo Tá porque voa Cê tá à toa Se eu voo Sou do avião Cê é galinha Porque galinha não voa Isso mesmo Eu vou no clima Galinha não voa Tudo bem O A-Raps também não rima Então Cê tá ligado na moral Ela não voa Cê não rima É galinha Tá tudo igual Vamos pra Batalha Familiar Ae vamos pra votação Barulho pra quem gostou Da cima Do A-Raps Barulho pra cima Do Refel Refel 2x1 Refel próxima fase